A Comissão Interamericana de Direitos Humanos Quero honrar a todos os profissionais de saúde Que estão na linha de frente Atendendo, respondendo E protegendo contra a pandemia do coronavírus Em toda a nossa América Vocês, médicas e médicos, enfermeras e enfermeros E, em geral, todas as pessoas que trabalham Em hospitais, em centros de saúde Ou cuidando as pessoas São as verdadeiras heroínas e os verdadeiros héroes desta história Sentimos um enorme orgulho ao ver o trabalho que fazem O compromisso e o altruismo que ponen na tarea Realmente valoramos, de forma muito amplia A função que estão cumprindo hoje em nossas sociedades Nos conmueve profundamente Verlos poner em risco a sua própria vida Para salvar a vida das pessoas Que hielam as suas mãos em busca de auxílio Nos sumamos aos homenagens Que tantos países da América Les rindem todas aquelas pessoas Que não podem sair de suas casas Mas que de suas ventanas e balcones Eles aplaudem e mandam mensagens de aliento Reprobamos os incidentes de intolerância E até as agresiones Que han chegado a sufrir alguns de vocês Em todos os diferentes países da região O que nos indigna profundamente Alentamos a toda a población A valorar o trabalho indispensável e valente que vocês realizam Hoje, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos Quero te lembrar Que vocês têm o direito à sua saúde Bota física e mental E o direito à sua integridade E a reconhecimento da sua dignidade A Comissão Interamericana de Direitos Humanos Tem o mandato de promover a observância dos direitos humanos Em todo o continente É nosso dever estimular a consciência pública Sobre os direitos humanos nos povos das Américas Ante a pandemia, a CDH e suas relatorias especiais Há promovido que toda a acção Para enfrentar esta crise sanitária, econômica e social Ser respeitosa dos direitos humanos Nos corresponde também velar por os direitos humanos De cada um de vocês A Comissão Interamericana de Direitos Humanos E todos os que a integramos Deseamos enviar um saludo muito solidário A as pessoas trabalhadoras da saúde Obrigado por estar na primeira linha de resposta Contra a pandemia Fazendo efetivo o direito à saúde Em estes momentos difíceis Estamos com vocês Obrigado por estar na primeira linha de resposta